Pois é Tudo acabou, não cabe tentar de novo Um lero, lero, faça o favor Pensa Ser o melhor que já me passou na vida Estampa só, nunca me pegou Já deu meu bem, papo demais, cheio de si Cansei de ouvir sobre o que você de ser capaz Não, olha só, não volta atrás Paga alguém pra te ouvir Que vive em paz, bye, bye Tenha dó, deixa um ai Mas antes só, fico melhor Só mais um triste fim Eu sei cuidar de mim Passa E já me pego rindo ao final da novela Com solidão, não sonho é seu fim Sinto Tudo por vir na mira da minha janela Pra tanto não Pra tanto não, um tanto de sim Bye, bye Meu bem, papo demais, cheio de si Cansei de ouvir sobre o que você de ser capaz Não, olha só, não volta atrás Paga alguém pra te ouvir Que vive em paz, bye, bye Tenha dó, deixa um ai Mas antes só, fico melhor Só mais um triste fim Eu sei cuidar de mim Eu sei cuidar de mim Pois é, tudo acabou Nunca me tentar de novo Lero, lero, faço o favor Pensa Ai, ai, ser o melhor Que já me passou na vida Estampa só Nunca me pegou Já deu o meu bem Parto demais Cheio de si Cansei de ouvir Sobre o que você de ser capaz Não, olha só Não volta atrás Paga alguém pra te ouvir Que vive em paz, bye, bye Tenha dó Deixa um ai Mas antes só Eu fico melhor Só mais um triste fim Eu sei cuidar de mim Só mais um triste fim Cuidar Cuidar Só mais um triste fim Eu sei cuidar de mim